Olá, seja muito bem-vindo ao canal Melhores Momentos. E hoje vamos falar nada mais nada menos do que Walter Avancini, um dos maiores diretores da TV brasileira. Algumas curiosidades sobre Walter Avancini. Num seato, Walter Avancini nasceu em 18 de abril de 1935, em São Caetano do Sul, São Paulo. Um dos mais inovadores e criativos diretores da televisão brasileira. Amado por uns, temido por outros, Walter Avancini se consolidou como um dos melhores diretores da teledramaturgia brasileira. Em mais de 50 anos de carreira, Avancini passou pelas principais emissoras com muitos destaques. Responsável por grandes sucessos como Deusa Vencida, Beto Rockefeller, Gabriela, Sara Mandaya, Chica da Silva, Mandacaru ou Cravia Rosa, com certeza você já ouviu falar de algum desses sucessos de Walter Avancini, não é mesmo? Primeira curiosidade, seu nome num seato vem do seu avô italiano que tinha um cinema na sua terra natal. Vemos através daí que a arte estava realmente no seu sangue. Sua mãe, ela era violonista e ela tinha um desejo de ser artista, mas como não conseguiu, ela empenhou esse desejo no seu filho, Walter Avancini. Segundo a curiosidade, ele era extremamente comunista, e por causa disso não deixava que seus filhos assistissem TV com frequência e nem usasse roupas com marcas americanas. Que maravilha! Seu pai era comunista, mas vocês estudavam inglês. Quer dizer, ele tinha uma visão muito boa do que era o mundo, né? É, a gente estudava inglês depois. Você conseguiu ir para Londres, fez o intercâmbio. É, conseguiu, bem mais velho. Dezoito. Na época que ele era comunista mesmo, lá em casa não podia nem servir os Beatles. Era proibido, não podia usar roupa com... Escrito marcas em inglês, porque ele era comunista mesmo, era ferrenho, de partidão. E eu conversei também com a Andréia Avancini, ela me falou assim, ah, lá em casa a gente ouvia a construção do Chico Buarque. Ah, mas ouvir Chico era um prazer, né, gente? Novinhos. Não, mas é muito diferente, porque toda a invasão americana da televisão, aí vocês não podiam ver televisão. Não, a gente é proibido de ver a televisão, só podia ver de quatro da tarde às oito da noite. Novela ele deixava com muito sofrimento. E eu soube que podia, de vez em quando, assistir a um Globo Repórter. Mas tinha que fazer uma redação de 30 linhas. Ou filme. Mas tinha que fazer uma redação de 30 linhas. Terceira curiosidade. Ele era pai de Alexandre Avancini, Andréia Avancini, e do artista plástico Otávio Avancini. Alexandre Avancini é um grande diretor da TV brasileira, seguindo os passos do pai. Ele tem destaques na novela da Globo Uga Uga, Kubanacan, e também tem passagem de sucesso pela Record, onde ele foi diretor de Vidas Opostas, Caminhos do Coração, A Lei e o Crime e Os Dez Mandamentos, grandes sucessos. Eu não sei se você sabe, mas também ele era pai de Andréia Avancini, nada mais nada menos do que a Eugênia de Checa da Silva e a Zuzu de Mandacarô. Quarta curiosidade. Ele fez Miguel Falabella chorar. Miguel Falabella falou numa entrevista para Jô Soares que ele não conseguia chorar de jeito nenhum. E ele estava numa cena, e Walter Avancini estava dirigindo ele, e ele não conseguia chorar, não conseguia chorar. E Walter Avancini falou, gente, muito obrigado por estarem aqui. Falou pra toda a equipe, né? Obrigado por estarem aqui, mas infelizmente não vai dar pra fazer o trabalho, porque ele não consegue chorar, ah, então eu vou mandar ele embora. Aí daqui a pouco ele começa a chorar e fala, Avancini, Avancini, não, não, não. Aí Avancini fala, gravando. É, pô, era a minha primeira grande chance, e eu não conseguia chorar. Aí ele falou assim, Mara. Bom, vamos encerrar a gravação hoje, peço desculpas à técnica, peço desculpas a todos. Eu achei que eu tinha contratado um ator. Aí eu falei, não, Avancini, Avancini. Ele falou, gravando! Quinta curiosidade. Ele deixou o Tirana enterrado uma semana, porque ele falou mal da novela. Vitor Wagner, que interpretava Tirana e Mandacaru, chegou a contar numa entrevista, que seu personagem ficou mais tempo enterrado do que devia. Isso tudo porque ele falou que a novela estava sem sal, a novela estava sem graça. Valter Avancini não gostou daquilo e deixou seu personagem enterrado mais tempo do que devia. Em Mandacaru, ele me deixou uma semana enterrado até o pescoço, porque eu tinha falado pra ele que eu não estava gostando da novela, porque eu tinha falado mal da novela. Eu disse, eu não tenho que achar nada. Eu faço e tento fazer o seu trabalho melhor do que o senhor está fazendo, e deixe que a novela cuide eu, e deixe que a novela cuide eu. Sexta curiosidade. Ele exigia que seus atores falassem baixo e trabalhassem muito o olhar. Valter Avancini, ele era extremamente exigente, ele exigia que todos os seus atores falassem muito baixo. Você vai perceber, em Chica da Silva, que os atores falavam baixinho, baixinho, e trabalhavam muito o olhar. Segundo Valter Avancini, isso era pra descrever o sentimento do personagem. Ele dizia que se você falasse baixo, a pessoa ia prestar mais atenção em você, ia prestar mais atenção no seu olhar. Pra ele, o olhar dizia tudo, e dizia também se o personagem que estava sendo interpretado, estava sendo verdadeiro ou não. Se a atuação estava boa ou não. Por isso, era extremamente importante que os seus atores falassem baixinho e caprichassem no olhar. Ele sempre falava pra gente não gritar. Mesmo quando eram cenas de discursão, muito intensas, e de muita emoção, ele falava que a gente tinha que fazer isso com os olhos. Porque quem devia aumentar o volume da televisão era o espectador, e não a gente, né? Valter Avancini era muito exigente, ele era muito bravo. Ele trabalhava dessa forma porque ele extraía o máximo dos seus atores. Ele extraía o máximo da sua equipe. Então ele era alguém muito sério, muito estudioso e muito dedicado no que fazia. Por isso, ele era muito temido por alguns. Alguns autores não chegavam nem a falar com ele, somente o necessário, pra evitar esporro ou alguma coisa parecida. Então ele era muito temido. E mais um grande, um grande artista, um grande diretor, um grande autor, um grande escritor, ele fazia tudo com muita maestria. Ele fazia tudo muito bem. Infelizmente, no dia 26 de setembro de 2001, ainda enquanto ele dirigia a Padroeira, veio a falecer aos 66 anos, devido a um câncer de próstata. Ele se foi, a novela foi acabada por outro diretor, mas ele deixou um legado grande demais aqui no Brasil, na teledermaturgia brasileira. Ele deixou um empenho, deixou o seu suor, e deixou a sua marca. Essas foram algumas curiosidades sobre o enunciato Valter Avancini. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, e divulgue para outras pessoas. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Tchau.